Todo lifting facial é igual? Esse é um assunto que eu já falei algumas vezes aqui no meu canal do YouTube, aqui no meu Instagram, mas eu acho que vale a pena nós falarmos um pouco mais sobre isso. Nem todos os tipos de lifting facial são iguais. Quando nós falamos de lifting facial, nós podemos, estamos falando de um procedimento de rejuvenescimento facial, onde nós podemos tracionar apenas a pele do paciente, ou nós podemos reposicionar toda a camada muscular e a camada de gordura que vai caindo com o decorrer do tempo. Então, nem todo lifting facial é igual. E existem diferenças do cirurgião que realiza um lifting facial mais profundo, uma técnica mais avançada, para um cirurgião que realiza uma técnica mais simples. Eu quero explicar para vocês por que disso daqui. Então aqui uma imagem de um dos trabalhos mais importantes do Dr. Brian Mendelsohn, um cirurgião plástico australiano, especialista em cirurgia plástica de face. Aqui é o rosto de um paciente, uma ilustração de um rosto. Esse rosto foi delaminado e nós iremos mostrar as principais camadas. A camada mais superficial é a pele. Abaixo da pele, nós temos essa camadinha mais amarela aqui, é o tecido celular subcutâneo, é a camada número 2. Esse tecido celular subcutâneo pode ser desde uma camadinha de gordura imperceptível, como é nas pálpebras, até uma camada, um coxinho de gordura mais grosso, como é nas maçãs do rosto. Abaixo desse coxinho gorduroso subcutâneo, nós temos a camada músculo aponeurótica. E é aqui que ocorre o grande pulo do gato da cirurgia plástica moderna, facial. Nós reposicionamos também essa camada músculo aponeurótica. É aqui que nós temos os resultados mais duradouros. E abaixo disso daqui, os ligamentos retentores, que devem ser soltos na hora da cirurgia, para que quando nós tracionarmos o músculo, esse resultado seja mantido. E nós não tenhamos esses ligamentos prendendo os tecidos naquela região mais caída. E abaixo disso, uma camadinha fina que recobre os ossos. Então, pessoal, antigamente a gente reposicionava apenas a camada de pele. Com isso, nós tínhamos toda aquela ascensão, aquela subida dos tecidos moles do rosto, estavam baseados na pele. Com isso, a pele não aguentava esse peso, o resultado durava pouco, a cicatriz tracionava, tínhamos cicatrizes mais aparentes, e o resultado artificial, o resultado muito esticado. Quando nós reposicionamos aquela camada, aquela camada número 3, a camada músculo aponeurótica, nós estamos devolvendo ao paciente as características anatômicas de quando ele era mais jovem. Resultados mais naturais, mais duradouros. E como a cicatriz, a ascensão disso não está apenas na pele, mas está dividida com a camada muscular também, a cicatriz tem mais condições de se cicatrizar de uma maneira mais linear e mais estética. Então, modernamente, nós não tracionamos apenas a pele, mas tracionamos também a camada muscular e aquele coxim de gordura que está logo abaixo da pele. Então, quando os pacientes me procuram e me questionam, isso é normal, está tudo bem, do porquê a diferença, até de valores de um cirurgião para outro, está aqui. Essas técnicas mais avançadas, mais profundas, onde nós reposicionamos todos os tecidos do rosto, elas envolvem um treinamento muito maior, uma dedicação muito maior, e isso tudo, ele é refletido também na qualidade de serviço que nós entregamos ao nosso paciente, na qualidade da cirurgia, ok? Espero que vocês tenham entendido, eu estou à disposição. Um abraço.